O novo Código de Posturas garante avanços na legislação para os circos. A conquista em Belo Horizonte chamou a atenção de várias companhias do país. Elas terão licença de um ano para mudar de local na cidade sem enfrentar burocracia. E é sobre isso que eu converso com o Limachem Xerém, que é diretor da área circense do Sindicato dos Artistas. Muito obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. O que representa esse Código de Postura? A tranquilidade para os artistas circenses. Os artistas circenses hoje vivem um problema sério. Eles chegam em uma praça porque o circo não tem lugar certo. Ele pode demorar uma semana em uma praça, como pode ser aquela praça que colocou o circo, pode ser muito boa ele ficar um mês, dois meses. Mas nem sempre acontece isso. Então, para chegar nessa praça, ele enfrenta uma burocracia muito grande. São documentos do bombeiro, da prefeitura, a iluminação. É uma série de coisas que, além de financeiramente ficar muito ruim, ainda tomam um tempo danado porque eles não sabem o tempo que ele vai durar naquela praça. E, às vezes, uma liberação dessa demora de 10 a 45 dias. Então, eu fiz essa viagem agora a Belo Horizonte e o pessoal da direção do sindicato de Belo Horizonte me recebeu e passaram para mim tudo o que acontece na cidade. A tranquilidade que eles têm hoje com o circo. Eles sofriam o mesmo que nós sofrimos, a gente sofre aqui hoje. E eles hoje têm uma tranquilidade. Eles conseguiram fazer a lei do alvará anual. Olha que maravilha. Faz o alvará, um alvará só, e você pode mudar de praça em praça fazendo as apresentações. É o fim da burocracia, né? Porque antigamente vocês precisavam de autorização até para mudar de um bairro para o outro. Isso, de um bairro para o outro, né? E aí a única coisa que o dono do circo tem que cumprir realmente são aquelas regras normais do corpo de bombeiro. Você ter a entrada limpa, livre, duas saídas de emergência também livres e fazer um croquis do seu circo. Por exemplo, olha, o meu circo tem 200 lugares. Tem iluminação tal, tanto de som, o que tem, o que compõe a lona? A arquibancada, a lona, o mastro, as cordas, as estacas, enumerar tudo. Tando feito isso, no papel, você dá a entrada, consegue o alvará e você, para estrear o teu circo, só vai receber o bombeiro três dias antes de cada inauguração de praça, para que o bombeiro possa verificar se está desobstruído a entrada tal, a saída tal, e aí trabalhar tranquilo. Isso chama a atenção de companhias de outros estados, né? Vai facilitar em quase todo o território nacional? Quase todo. Não, porque não só Belo Horizonte já tem essa lei. Eu achei muito simpática a parte da cultura de Belo Horizonte, do secretário local, de ter reunido as cidades vizinhas, as cidades menores, para colocar que Belo Horizonte já estava fazendo esse trabalho, essa liberação de ano anual. E tem diversas cidades do interior mineiro que já vêm fazendo isso. E aí, pesquisando mais, vim saber que também Fortaleza e algumas cidades também, lá do Ceará, já vêm fazendo esse trabalho. É uma tranquilidade. Ou seja, o circo, então, deixa de ter uma imagem de evento e passa a ter um caráter permanente, itinerante? Justamente. Ele saiu da área de evento, ele é um patrimônio cultural. Não só o circo, com a sua estrutura, com lona, ferragem, arquibancada, e também os artistas, né? Que vêm de berço, né? De pai para filho. Hoje, por exemplo, a gente teve uma reunião com diversos circenses, e foi uma alegria muito grande de receber um pai circense com sete filhos. E dos sete, pelo menos cinco têm seu circo. Olha só que bonito. Então, foi crescendo, a família foi crescendo e também crescendo as companhias. Aí vêm os netos, bisnetos. E é muito lindo, se chegar no circo, você vê o apresentador, o acróbata entrar, às vezes ele entra com o filhinho aqui de meses, menos de um ano, na palma da mão, equilibrando o filho. Então, isso você vê que vem de pai para filho, vem de berço. Então, é realmente, é uma alegria. O que muda a partir de agora, tendo esse conceito de atividade contínua? O que muda é que vai ter muito mais tranquilidade, as famílias vão estar com muita mais tranquilidade, a parte econômica das famílias também melhora bastante, porque você vai deixar de ter aquele desgasto que você fazia, que é um gasto absurdo, às vezes. Tem cidades aí que cobram de cinco a dez mil reais para um circo fazer uma liberação, e, às vezes, eles vão cobrar um mil de ingressos de cinco, três, quatro, cinco, no máximo dez reais, e eles vão ter nunca esse retorno. Então, isso é muito bom, a parte da economia vai ajudar bastante, e as famílias podem realmente crescer mais com as suas lonas, e investir, é importante investir na infraestrutura do circo. Uma lona nova, uma nova frente de circo, umas novas carretas, e assim por diante. A esperança daqui para frente é de que isso também venha para o Rio de Janeiro, por exemplo? Não, essa é a nossa luta. A nossa luta é essa. Nós estamos fazendo uma reunião no SATED, aqui no Rio de Janeiro, todas as segundas e terças-feiras de cada mês, reunindo o máximo de donos de circo de itinerantes, para saber dos seus problemas, o que mais afeta você, o que está se preocupando mais. É a mudança da praça? É como liberar? Como é que está a família do circo? Então, isso vai ajudar bastante essa parte. O sindicato e toda a equipe, junto, está lutando para que isso realmente venha para o Rio e que a gente consiga o alvará anual para todos os circos itinerantes. Muito obrigado pela sua entrevista, Limão. Eu que agradeço e, em nome dos circenses, vamos para a luta. Alvará anual.